Atendendo ao e-mail enviado nesse endereço que você vê aí na sua tela do nosso jornal Boas Novas Brasil, eu respondo a pergunta da Marcelle. Marcelle, a caderneta de poupança ainda continua sendo um bom investimento? A caderneta de poupança, ela é isenta de imposto de renda, ela é garantida pelo governo até 250 mil reais, o que significa dizer que se você tem uma caderneta de poupança em um banco e o banco por qualquer razão quebra, deixa de honrar, você vai ter a garantia de um fundo garantidor de crédito que é controlado pelo Banco Central, pelo governo federal, ou seja, você não corre o risco de perder o seu dinheiro. Mesmo com a queda da taxa de juros e a poupança rendendo menos, a poupança vai render algo próximo de 6,5% ao ano. Isso, atualmente, é mais do que o dobro do que a inflação que nós temos registrada no país através do IPCA, que é um índice oficial de preços calculado pelo IBGE. A inflação está na faixa de 2% a 3%. Você sabe, hoje em dia, as contas correntes do banco, a maioria deles, já é vinculada à própria caderneta de poupança. Aquele dinheiro que dorme na conta, que sobra na conta, já é automaticamente investido. E se ficar 30 dias, ele já rende alguma coisinha. Além disso, a caderneta de poupança, ela não exige que você saia de casa. Você não precisa assinar contrato, falar com o gerente, baixar documento na internet, preencher ficha. Ou seja, a aplicação na poupança, ela é vinculada a quem tem conta corrente bancária. Basta você marcar pela internet uma opção de investimento na poupança. Por isso, ela é a aplicação preferida do brasileiro. E é importante que você mantenha uma reserva financeira para períodos de emergência ou até mesmo para que você tenha esse saldo acumulado para aproveitar uma oportunidade de negócios que venha a surgir na sua vida. Sou Gilberto Braga, titular da Clube Economês, do jornal Boas Novas Brasil.